Música O Justiça em Você está no ar. No programa de hoje você confere as iniciativas da atual gestão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte para tornar o Judiciário Potiguar 100% digital. Os projetos e ações implementados para tornar a justiça cada vez mais célere e transparente foram apresentados pelos dirigentes do TJRN no encontro com a imprensa. E veja também o lançamento da versão piloto do processo judicial eletrônico para corregidorias de justiça. O Rio Grande do Norte foi o estado selecionado para testar o novo sistema. E na entrevista vamos falar sobre a ampliação dos serviços do Juizado Especial do Trânsito, que agora atende também ocorrências em Parnamirim. A convidada é a coordenadora do Juizado, Kátia Seabra. Voltamos em instantes. Enquanto isso, confira os fatos e as notícias que marcaram os últimos dias. Até já! Música A versão 2.1 do sistema do processo judicial eletrônico PJE foi lançada oficialmente em solenidade na sede do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A nova versão do sistema é mais intuitiva, simplificada e mais rápida. A versão 2.1 do PJE é uma versão que traz maior rapidez, maior segurança, traz em breve a versão criminal, que a gente vai conseguir implantar o criminal por causa dessa versão. É um avanço muito importante, porque nós temos hoje o problema de que em cada estado, em cada tribunal, há uma versão diferenciada do PJE. E esse passo que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte está dando hoje faz com que diminua essas diferenças, porque ele se iguala, aliás, sai até na frente em algumas questões para termos o PJE mais moderno possível. Essa versão 9 eu acho que vai trazer agilidade, funcionalidade, tanto para nós do Poder Judiciário, quanto aos parceiros, o Ministério Público, a Defensoria, a Procuradoria-Geral de Justiça. Eu acho que vai ser uma ferramenta que vai melhorar a tramitação dos processos e vai possibilitar uma maior celeridade. O Pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte escolheu a lista dos três advogados que irão concorrer a uma vaga de juiz substituto no Tribunal Regional Eleitoral Potiguar. Os juristas que compõem a lista triplicição são Daniel Maia, Kennedy Diógenes e Anildo Ferreira. Os servidores terceirizados e estagiários que contribuíram com a alimentação do Sistema de Execução Eletrônico Unificado, o CEU, foram homenageados com certificados entregues durante uma solenidade na sede do Tribunal de Justiça Potiguar. Estiveram presentes os participantes da Força-Tarefa do Rio Grande do Norte e da equipe do Conselho Nacional de Justiça. O trabalho foi muito importante, então o Estado do Rio Grande do Norte digitalizou seus processos, fez o cadastro de todos esses processos, posteriormente implantou os metadados à execução, então agora todos os condenados do Estado do Rio Grande do Norte sabem o dia que terão direito à progressão de regime, ao livramento condicional e quando será o término de sua pena. A Corregedoria de Justiça do Rio Grande do Norte recebeu o projeto piloto de um novo sistema eletrônico customizado de tramitação processual. O sistema é exclusivo para atender os procedimentos de Corregedorias dos Tribunais de Justiça. Batizado como PJE-COR, o sistema está sendo desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça e deve uniformizar a tramitação dos processos nas Corregedorias de todo o país. Em poucos minutos, um pedido de providências a um cartório no interior do Rio Grande do Norte tramitou de forma virtual, via processo judicial eletrônico, das Corregedorias, o PJE-COR. Esse processo administrativo, com origem na Corregedoria Geral de Justiça do Rio Grande do Norte, foi o primeiro a tramitar no novo sistema, idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça e implantado de forma piloto no Estado Potiguar. A Corregedoria do Rio Grande do Norte está implantando esse projeto piloto para, a partir dele, se disseminar e se aplicar aos demais tribunais. O sistema é exclusivo para atender procedimentos de Corregedorias dos Tribunais de Justiça e deve uniformizar a tramitação dos processos nas Corregedorias de todo o país. A ideia é abrir depois esse PJE-COR, tanto para o protocolamento externo, ou seja, as partes, advogados, os interessados, usuários dos serviços judiciais e extrajudiciais fazer as suas solicitações à Corregedoria e poder também acompanhar esses processos que eu acho que seja algo muito importante, porque garante transparência aos trabalhos da Corregedoria. O novo sistema permanecerá em funcionamento de forma piloto no Rio Grande do Norte até o dia 30 de agosto. A partir daí, a ferramenta começa a ser adotada por outras Corregedorias. A juíza Corregedora do CNJ, Narty Weber, explicou o motivo da escolha do Rio Grande do Norte para o lançamento do PJE-COR. Tudo passa por um processo de análise de quem tem uma das melhores PIs dentro das Corregedorias. E chegamos, o ministro chegou à conclusão, dentre todas que conhecem, de todas as Corregedorias, que o Rio Grande do Norte está muito preparado para nos ajudar, aliado a isso, à disposição também do Tribunal, da Corregedoria local, em dar esse suporte. Para o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, desembarcador João Rebouças, a expectativa é de que o sistema contribua para uma maior transparência e agilidade das atividades da Corregedoria de Justiça. É um apoio do Conselho Nacional de Justiça, da Corregedoria Nacional de Justiça, através do ministro Humberto Martins. Nós já agradecemos aqui ao ministro por essa confiança e esperamos que essa ferramenta sirva de agilização e de transparência para todos que têm interesse em processos que tramitam na nossa Corregedoria. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte deu início à terceira edição do projeto Medida Justa. A iniciativa promove a valorização da qualidade de vida para os servidores e magistrados do Poder Judiciário. Os participantes foram divididos em quatro equipes. A rosa e a azul são formadas por servidores e magistrados do TJRN. A equipe laranja, composta por servidores da Justiça Federal, e a equipe roxa, servidores do Ministério Público Estadual. São 30 mulheres e 10 homens envolvidos no desafio. Durante 90 dias, eles irão em busca de mudança de vida. O grande vencedor será aquele que conseguir a maior transformação corporal, mesmo critério usado para definir a equipe vencedora. Quero justamente ver se eu consigo manter, porque assim, eu já participei de outras, engordei novamente, mas eu quero essa continuidade e eu acho que o diferencial dessa é justamente isso. Ela deixou a gente bem à vontade para fazer o exercício que a gente gostar, porque eu odeio academia, então dá para dar uma caminhada, uma corridinha, uma coisa assim, mas que me motive mais. Estou motivada com meus amigos a perder peso, a melhorar a composição corporal e a melhorar a minha disposição, a minha saúde. Eu acho que é tudo muito saudável, muito desafiador e muito motivante ao mesmo tempo. A continuidade dos novos hábitos é uma das preocupações da organização. Por isso, dessa vez, a independência dos participantes será uma das principais características. Eles estarão livres para praticar as atividades físicas que quiserem. O objetivo principal é ajudar os participantes a criar o hábito de praticar exercícios, independentemente do projeto. O objetivo é a gente fazer com que eles entrem em uma rotina saudável, através da atividade física, através de uma dieta adequada e, a partir daí, tome o gosto, veja o prazer e a qualidade que a atividade física e que a boa alimentação traz. Cada equipe terá um educador físico responsável por estabelecer estratégias individuais para cada participante e definir treinos coletivos para o grupo. Segundo as regras, cada turma deve se reunir pelo menos uma vez por semana para treinar. A partir desse momento que eles entendem o que realmente precisa ser feito e o que isso vai trazer de retorno para a saúde deles, é mais fácil com que eles tenham continuidade, com que eles tenham frequência e que eles não fazem com que eles não parem após esses 30 dias. O nosso intuito é dar um pontapé inicial para que eles tenham uma vida saudável durante muito tempo. Além dos profissionais de educação física, o projeto conta ainda com uma fisioterapeuta, duas psicólogas, além da nutricionista responsável pelo acompanhamento nutricional dos participantes. A conduta é individualizada, então para a gente conseguir que eles tenham adesão a novos hábitos efetivos, que eles consigam replicar isso na rotina, a ideia é que essa reeducação nutricional for que não apenas não seja associada à restrição alimentar, e sim à inclusão de novos grupos alimentares, experimentar outros sabores. A iniciativa desenvolvida pelo Programa de Qualidade de Vida do TJRN, em parceria com o Ministério Público Estadual e com a Justiça Federal, pretende proporcionar mais qualidade de vida aos servidores e magistrados das instituições por meio de hábitos mais saudáveis. É importante porque melhorando a qualidade de vida do servidor, ele vai ter um desempenho melhor nas suas atividades e vai viver com mais qualidade de vida. A gente falar sobre isso já é importante e ter o programa efetivamente funcionando, as pessoas envolvidas, engajadas, temos já algumas iniciativas na Procuradoria, como o Tribunal também está fazendo, como um dia sem elevador, e isso se torna uma política institucional de fomentar esse bem-estar, a qualidade de vida. Eu acho que isso é muito importante. A gente espera que as pessoas consigam trabalhar de forma mais tranquila, mais felizes, consigo mesmos, e possam ajudar o nosso principal cliente, que é o jurisdicionado. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. No próximo bloco, a apresentação do balanço dos seis primeiros meses de gestão do desembargador João Rebouças, à imprensa Potiguar, e a ampliação das ações do Juizado Especial do Trânsito em Parnamirim. Aproveite esses minutos e acesse a nossa página no Twitter, arroba TJRN Notícias. Lá você confere as novidades e as informações relacionadas ao Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. O Justiça e Você volta já! O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, desembargador João Rebouças, recebeu jornalistas de diversos veículos de comunicação do Estado para apresentar as ações e iniciativas do Poder Judiciário, voltadas à celeridade e à transparência. No balanço dos seis primeiros meses de gestão, o desembargador apresentou os sistemas informatizados como principal ferramenta na busca da excelência na prestação de serviços à população. O Rio Grande do Norte é o primeiro Estado do Nordeste a incluir todos os processos de execução penal no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, CEU. O anúncio foi feito por uma comitiva da presidência do Tribunal de Justiça Portiguar a jornalistas da imprensa escrita, online, rádio e televisiva. A conquista foi um dos marcos da atual gestão do TJRN. A Nelly Medeiros, jornalista e colunista de assuntos jurídicos em Natal, ressaltou a iniciativa do Poder Judiciário de receber a imprensa. Eu acho que é muito importante para a sociedade nós estarmos informados para poder passar de uma forma muito clara. E fiquei muito feliz. Fiquei feliz porque as informações, foi uma gama tão grande de informações que eu disse ao presidente, é muito melhor do que receber um release, é sentar e a gente conhecer o tribunal como ele é de fato. Eu acho que o presidente está de parabéns. Eu acho que toda a casa, todos os funcionários, porque isso não é só uma ação de um presidente, mas uma ação de todos juntos para fazer avançar todo o trabalho que é feito aqui no tribunal. O tribunal, eu vejo ele com diálogo aberto com a gente e se está com diálogo aberto com a imprensa, está com diálogo aberto com a sociedade. Outro ponto destacado pelo presidente do TJRN, desembarcador João Rebouças, e que se tornou o carro-chefe da gestão, foi a digitalização dos processos. Mais de 17 mil processos físicos, da primeira e segunda instâncias, foram digitalizados e cadastrados no sistema processo judicial eletrônico, o PJE. Outro destaque na coletiva de imprensa foi a implantação do PJE-COR, um módulo do processo judicial eletrônico desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça e colocado em prática de forma piloto na Corregidoria Geral de Justiça do Rio Grande do Norte. Esse contato com a imprensa é extremamente importante, porque nos permite levar à sociedade o que efetivamente está se construindo e se fazendo aqui no Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Para o presidente do TJRN, desembarcador João Rebouças, a ideia de convocar a imprensa é uma forma de dar mais transparência e mostrar que as ações que estão sendo tomadas visam a celeridade processual. O tribunal, por ser um órgão público, precisa mostrar o que faz, gastar com austeridade e ter resultados que a sociedade entenda que sejam positivos. Então, essa reunião hoje é uma espécie de prestação de contas desses seis meses de gestão no sentido de apresentar um tribunal mais moderno, um tribunal que usa ferramentas para melhorar a pressão institucional. Isso é um trabalho feito por todos os magistrados do Estado e por todos os servidores. Eu quero aproveitar para agradecer a todos eles. O Juizado Especial do Trânsito está ampliando as ações na região de Parnamirim. Quem conta os detalhes é a convidada de hoje do Justiça em Você, a coordenadora do Juizado, Kátia Seabra. Seja bem-vinda, Kátia. Muito obrigada, agradeço a oportunidade. Kátia, qual foi a necessidade de expandir o serviço para Parnamirim? Sim. Sendo Parnamirim uma cidade grande e que está praticamente junto, ela emenda com o Natal, a gente viu essa possibilidade de atender mais proximamente o morador de Parnamirim. A gente já tinha a possibilidade de atender Grande Natal. Mas como Parnamirim já está tendo uma estrutura de municipalização, nós vimos essa possibilidade de expandir esse atendimento. Para quem ainda não conhece, o que é o Juizado Móvel do Trânsito? A unidade móvel é um serviço gratuito oferecido para a população pelo Tribunal de Justiça. foi pensado de forma que quando a pessoa estivesse naquela situação que já é extremamente incômoda de colidir num carro e que ela tivesse um atendimento mais próximo e mais ágil. Então, nós somos acionados em uma parceria com a Polícia Militar, é importante dizer isso. Então, nós vamos já com o policial militar que vai fazer a parte dele que é do boletim de ocorrência. O diferencial é que eles são treinados para já emitir esse parecer no momento. E depois passa para a parte do Tribunal de Justiça, que são os conciliadores. Aí é o conciliador que está, então ele vai fazer esse acolhimento da parte, acalmar as partes, etc. E começar a conversar para, quem sabe, sair dali com tudo já resolvido. Um acordo firmado pendente apenas da homologação do juiz. E são situações mais delicadas porque, em geral, os litígios estão acontecendo ali, no momento. Existe um preparo especial, um treinamento diferenciado para os agentes do Juizado Móvel? Com certeza. Isso foi uma coisa que foi feita desde o começo. Tanto os policiais que estão já há muito tempo com a gente, eles têm esse trato com as pessoas. E também o conciliador, que ele vai trazer realmente, naquele momento de estresse, de conflito, ele fazer o outro refletir, acalmar as partes. Então, dá uma segurança mesmo. Porque a gente sempre costuma dizer, nós não estamos ali, estamos ali apenas para ajudar as partes. Então, quando ela entende isso daí, que a gente não está para fazer o melhor para um ou melhor para o outro, então as pessoas se sentem mais seguras, né? Às vezes, até um dado curioso que a gente observa muito, às vezes a parte foi dada como causadora do acidente, mas ela refere a me sentir segura aqui de fazer um acordo com a outra parte, foi explicado e tudo. Então, assim, dá essa segurança, né? E tem índices muito bons de conciliação. Isso. O índice da gente histórico, nesses 11 anos, são quase 11 anos, é de 83% de acordo. Então, grande parte já sai dali tudo resolvido. E o juiz homologa depois. E o que acontece quando as partes não conseguem chegar a um acordo no momento do acidente? A gente vai orientar essas partes. A gente abre um prazo, normalmente é um prazo de 30 dias. Não é um prazo fatal, a gente abre esse prazo para que as pessoas não esperem. Depois de 30 dias, o juiz vai entender que eles resolveram por si e vai arquivar. Então, não impede que ele volte a movimentar esse processo, mas vai dar mais trabalho para desarquivar, etc. Então, a gente vai orientar que eles procurem, então, ver de que forma vão querer resolver. Às vezes, acontece prazo também, quando não é possível dar o resultado no boletim de ocorrência. Porque, infelizmente, tem situações nesse caso que a pessoa vai ter que buscar provas. Uma filmagem, uma testemunha, uma coisa assim, que vai vir posterior. Então, a gente orienta a pessoa a tudo isso. E como o serviço é acionado, Kátia? O acionamento é feito pelo CIOSP, o 190, se for em vias municipais, então, o 156, que é da STTU. E nós estamos divulgando também, devagar, porque a gente tem que ter a responsabilidade com a demanda também, o número próprio, que é o 3616-6653. Mas esse número é um plus. Nós não temos ele no horário todo, que o nosso atendimento é das 7 às 19. O atendimento é diário? Sim. Nós estamos, então, nós nos cadastramos de segunda a sábado, das 7 às 19, tanto, inclusive, feriados também, recesso, etc. O que a gente tirou foi visto, assim, a necessidade de tirar o domingo, porque o domingo, além de ser bem mais parado o trânsito, quando a gente se deparava com uma colisão, eram coisas mais graves, mas envolvia um crime de trânsito, uma pessoa ferida, então, a gente retirou. Essas não são demandas atendidas pela unidade? Nós não atendemos feridos que precisem de atendimento de urgência, não atendemos os crimes de trânsito, que principalmente são os não habilitados e os alcoolizados. Basicamente é isso. Muito obrigada pelas informações, Cádia. Na próxima semana, o Justiça e Você está de volta com mais informações sobre o Poder Judiciário. Mas até lá, você pode se manter atualizado. Acompanhe as novidades pela internet, pelo site do TJRN, nas nossas redes sociais e pela rádio web Justiça Potiguar. Até semana que vem. Acompanhe as novidades pela internet, pela rádio web Justiça e Você está de volta com mais informações sobre o Poder Judiciário. Acompanhe as novidades pela internet, pela rádio web Justiça e Você está de volta com mais informações sobre o Poder Judiciário. Acompanhe as novidades pela internet, pelo site do TJRN, Acompanhe as novidades pela internet, pela rádio web Justiça e você está de volta com mais informações sobre o Poder Judiciário. Acompanhe as novidades pela internet, pela rádio web Justiça e você está de volta com mais informações sobre o Poder Judiciário. Acompanhe as novidades pela internet, pela rádio web Justiça e você está de volta com mais informações sobre o Poder Judiciário.